Vamos, então, fazer o seguinte, Daniel. Então, vamos falar do padre Fábio de Mello. Vamos falar sobre o padre Fábio. Ele que é um gato. Esse rapaz aí é um contrassenso. Porque, ao mesmo tempo que você quer pagar penitência pelos seus pecados, dá uma vontade de pecar. É, olha. O pessoal acha ele bonitão. Eu não vou fazer nenhuma piada relacionada a padres bonitos. Não, ele é um padre bonitinho. Eu acho que ele não é mais, né? Todo mundo médio não faz seu tipo, né? Juliano, você acha ele bonito? Ele é lindíssimo. Não é? Fora o carisma. Fora o carisma, né, Juliano? É mesmo, modelo. Vamos lá pro padre Fábio de Mello aí, que tá aí. Parece que ele foi entrevistado na Maria Gabriela. Faz a análise e depois eu conto a história, Vandinha. Nesses últimos seis anos, passou por grandes conflitos e por muitas indecisões diante da própria vida. Se isolando no mundo de tristezas e de vários questionamentos, principalmente em 2016 a 2019, que é onde se debateu muito diante da própria vida. Esse ano, graças a Deus, não só vem tendo as forças superiores, como também ideias claras e objetiva. Sobre uma clareza espiritual, ele vem tendo as raízes de uma espiritualidade bem aguçada pra este ano. Aonde a tendência desse ano é de ganhar destaque, até mesmo, não digo previsões, né, porque é um padre, mas não deixa de fazer também, né? Os padres têm esse dom. Esse ano ele começa a se destacar muito em relação ao mundo espiritual, com as adivinhações, com as palavras centradas, aonde ele vem trabalhando isso alguns anos atrás. E agora, em 2022, isso traz uma força muito grande, destacando esses caminhos pra ele. Então, esse ano, assim como os próximos cinco anos pra ele, se torna um ano de muita benção, de muita vitória. E, na linguagem católica, seria Deus provando pra ele que todo esse caminho pelo qual ele fez, e que muitas vezes teve a vontade de largar tudo, aonde se cobre e se questiona até hoje, começa a ter a validade, a partir desse ano, com um retorno muito favorável. Então, é um ano que ele recebe um retorno espiritual muito forte, e, na vida pessoal, ele começa a ter as alegrias e os prazeres. Principalmente, esse ano, a montagem de julho à família. Então, a partir do mês de julho, do segundo semestre desse ano, é onde ele começa a focar muito ao lado familiar, cuidar mais da família, se dedicar mais ao lado familiar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma